Sem vida, como é miúda e quase sem brilho a vida Você começou o break tem quanto tempo, não lembra? Eu treino o break em cerca de 8 a 9 anos E não necessariamente o break Eu entrei dançando pop, tive a influência com um amigo meu Todo mundo chama ele de Gim E ele me influenciou muito dentro da dança Na época que eu cheguei, tinha duas crios que eram referência Baladares, que era Marvel Crew, Marvel Manics e Artstyle Crew A cultura tem disso, tá ligado? Rivalidade, racha e tudo Eram duas crios que sempre batem de frente Mas ao mesmo tempo todos eram amigos Compartilhavam hip hop A cultura é bem complexa Envolve muita coisa, não é só dança Disse tudo Os elementos do hip hop são o DJ Que é a base de tudo praticamente O hip hop começou por um DJ DJ Kool Herc Logo após ele veio o África Bombata Que fez a história do hip hop Os caras que quando começou tudo Fizeram a história do hip hop Vários outros integrantes também Que a história é muito complexa, é muito grande E o primeiro é o DJ Tem o MC Que é o mestre de cerimônias Que todos conhecem Tem o grafite Que são as artes plásticas E tem o break Mas o break vem Representar Só uma parte Tem as outras danças também Que fazem parte Mas são, como é que se fala São integradas na cultura Tá ligado? São, vieram depois Entendeu? Fazer parte A Crio que me influenciou Foi a Marvel Manics primeiro Conheci primeiro os moleques Da Marvel Manics E os caras já dançavam há muito tempo? Já, dançavam há muito tempo Pode crer É o governo hoje em dia Deve estar tudo Sim, hoje A maioria está casado Pode crer Então, em Valadares Essa questão de Crio Perdeu um pouco o sentido Mas, em compensação disso Vem uma nova geração Depois disso Que a gente montou um clã Que chama Ebitch Clã E a gente treina junto Juntou várias Crius E fizemos o Ebitch Clã Que é tipo assim Todo mundo reunido Tá ligado? Pode crer Todos os b-boys da cidade reunidos Pedra, papel e tesoura Na vida que escolhi E decidi sair da forca Na terra onde todos odeiam o brilho O mundo hoje nem me viu Evaporou, sumiu Passaram nove meses E a puta não pariu Deixar pra lá Essas ideias fracas Tão pode acumulado Nunca me levou a nada A minha fé É na faca Preconceito Falou um pouco de preconceito, cara Você acha que o break ainda Mesmo com tudo que a gente tem vivido As mudanças A mentalidade tem mudado bastante De um tempo pra cá Você acha que ainda rola muito preconceito? Aqui no Brasil um pouco Aqui no Brasil rola um pouco de preconceito Pouca gente ainda vê como um trabalho Pouca gente vê Mas agora tá perdendo esse Porque a gente tá trabalhando pra isso Pra abrir os olhos das pessoas Pra mostrar que qualquer um pode fazer isso Um médico pode ser b-boy Pode dançar Isso não impede a pessoa De prosseguir na vida Você pode estudar Você pode ser um advogado Você pode ser b-boy Você pode ser tudo E continuar na cultura Representando a cultura Você não precisa ser necessariamente Um b-boy Você não precisa Ganhar vários campeonatos Você não precisa Ganhar dinheiro com isso Falando abertamente Mas é uma cultura É uma arte Você treina Você Tipo assim Igual um médico Faz cinco anos de faculdade Dez anos de faculdade Você estuda também Da mesma forma A cultura é imensa Tem várias áreas Que você pode estudar Que você pode se especializar Pode ser trabalho Mas pode ser apenas Um lazer da pessoa também Igual você falou A pessoa não precisa ser do gueto Por exemplo Pra dançar Pra curtir a cultura Sim A cultura Não é pra quem tem É pra quem faz Acontecer Música Eu como dançarino Eu danço em qualquer lugar A todo momento Eu estou treinando A todo momento Eu estou pensando Em uma coisa nova Eu costumo falar Que até quando Eu estou escutando Uma música Eu estou treinando Porque o break Tem muito isso É você ser 100% Na música E da música Ser um quadro E você ser O pincel Que vai pintar o quadro Tá ligado O break tem É isso Tá ligado É musicalidade É você Executar Passos de alto nível Mas na música Se você não fizer Na música Não vai fazer sentido Tá ligado Você Então sou fora Você mudou pra Portugal No tempo E Qual a maior diferença Você vê assim De lá pra aqui Pra nossa realidade Nossa Eu vejo Infraestrutura Sabe Eu vejo As crianças Por exemplo Lá Lá tem Aqui também tem Muita criança Que dança Mas não tem A mesma estrutura De lá Tá ligado Lá A academia Melhor É tipo Mais barato É tudo mais acessível Do que Nosso país É Aqui é muito mais difícil Se conseguir lugar Pra treinar Sabe É Tem que ralar bastante Tem que correr atrás De lugar pra treinar Não é todo local público Infelizmente Local é público Mas você não pode dançar Você não pode se expressar No local público Você me falou que agora o break tá entrando nas Olimpíadas Entrou nas Olimpíadas Já entrou Vai entrar Como é que é E qual que é a sua opinião sobre isso Você acha que vai ser benéfico Que vai ser ruim Que vai elitizar muito Vai deixar de ser cultura E virar mais esporte É Eu pensei muito sobre isso Sobre o break nas Olimpíadas Bom A minha opinião É que Pode ser uma coisa boa Mas pode ser uma coisa ruim Pura cultura Porque Não pode deixar o sentido da cultura Sabe É a história Então As Olimpíadas Não sei como vai ser a forma de trabalhar Mas Não pode tirar essa essência Que é Ser a cultura Ser a arte Sabe Não é um esporte É arte É dança É sentimento Tá ligado É vivência É você Você dança Você passa o que você vive Se você tá bem Você passa um sentimento na música Tá ligado Se você Tá com raiva Você dança de um jeito Se você Tá feliz Você dança de outro jeito Então É uma coisa mais Sentimento E eu penso A respeito das Olimpíadas Pode ser um Uma forma boa De mostrar A cultura O hip hop E o break Em si Uma porta de aceitação É uma porta Pra todos verem Entendeu Pra todos os países Ter uma outra visão Do que é Mas Comitê Olímpico Não pode Sabe Tirar o sentido Do que é cultura A gente vê isso Muito nas artes marciais Sim As artes marciais Que entraram Para as Olimpíadas Em maioria Perderam muito Sua essência Sabe Perderam muito A filosofia Da arte Perderam a arte Na verdade Virou Por exemplo Um exemplo Daekwondo Por exemplo Daekwondo Entrou para as Olimpíadas Virou marcação de pontos Sabe Perderam muito Também Boxe Então a gente tem Exemplos de outras Modalidades Que foram integradas Às Olimpíadas Que não mantiveram Muito bem Sua proposta A essência Entendeu Agora Essa que o Falou Interessante Que pode ser Muito benéfico Para o pessoal Como um ponto de vista Novo Uma referência Nova Uma visão nova Para o break Para a dança Sim Mas Isso se ela For integrada Bem Sim Não perder Isso Eu queria finalizar Esse lance Das Olimpíadas Mas eu acho importante Falar também Sobre Da nossa realidade Que vai lá dar Isso cara Sim Tem muito Muito nego bom Ainda escondido Muita sarina bom Bastante Tem muito Muitos amigos meus Que treinam Há muitos anos Já Já estão No nível Bem alto Como eu viajo Bastante Eu sei Porque eu vejo Outros lugares Né Nível das outras pessoas E eu vejo Que aqui Falta oportunidades Falta também Pessoas Trabalharem mais Para isso acontecer Tá ligado Não só Não é só Não é só Não é só Esperar de fora É você correr Atrás também Sabe Tem muito Nego bom Aqui Na nossa Na nossa região Minas Gerais Inteira Tem muito Muito cara bom Que falta correr Atrás Falta de Buscar as oportunidades Mesmo Isso é o mais Importante Né Eu falo Para o cara Cada vez mais Se tornar um Profissional melhor Ele tem que Viajar e conhecer Várias coisas Conhecer várias Porque Cada pessoa Tem uma ideia Diferente para você Tá ligado Te acrescenta Em alguma coisa Transcrição